Buscando o reino de Deus e sua justiça, bem-vindo ao nosso vídeo de hoje, onde discutiremos a importância de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Muitos de nós já ouvimos essa frase antes, mas o que realmente significa buscar o reino de Deus e sua justiça? Neste vídeo, exploraremos o verdadeiro significado por trás dessa afirmação, e como ela pode transformar nossas vidas. O que significa buscar o reino de Deus? Simplificando, significa priorizar a vontade de Deus acima da nossa própria. Em Mateus 6 e 33, Jesus diz, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está nos dizendo que se fizermos da busca do reino de Deus, nossa prioridade máxima, tudo o mais em nossas vidas se encaixará. Então, como buscamos o reino de Deus? Começa com um relacionamento com Deus. Através da oração, da leitura da Bíblia e da participação na igreja, podemos aprofundar nosso relacionamento com Ele e buscar sua vontade para nossas vidas. Também devemos viver nossas vidas de acordo com seus mandamentos e nos esforçarmos para amar e servir aos outros como Jesus fez. Mas buscar o reino de Deus é apenas metade da equação. Também devemos buscar sua justiça. A justiça é um aspecto esencial do caráter de Deus, e é algo que Ele se importa profundamente. Miquéia 6, 8 diz, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Buscar a justiça de Deus significa defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Significa defender os oprimidos, cuidar dos pobres e necessitados, e lutar contra a injustiça em todas as suas formas. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser uma voz para os sem voz, e advogar pelos que não podem se manifestar. Em conclusão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça não é apenas uma frase de efeito, é uma maneira de viver. Ao priorizar a vontade de Deus acima da nossa própria, e lutar pelo que é certo, podemos viver uma vida que é agradável a Deus, e fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Vamos fazer da busca do reino de Deus, e de sua justiça, nossa prioridade máxima, e ver o incrível impacto que isso pode ter em nossas vidas, e na vida daqueles ao nosso redor. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Não deixe de conferir nosso próximo vídeo, onde vamos falar sobre a importância da gratidão em nossas vidas. Descubra como a gratidão pode transformar sua perspectiva, e trazer mais felicidade e paz para seu dia a dia. Fique ligado!